Bora. Nossa primeira pergunta, conhecida como pergunta porrada. Beleza. Qual foi o dia mais extremo da tua vida? O dia mais extremo... Pra baixo ou pra cima? Pode ser os dois. Mas qual o dia que você fala assim, cara, esse dia foi foda? Foda? Foda-se. Foi foda ou de bom ou de ruim? Você fala, meu Deus do céu. Sabe qual foi o meu dia mais extremo? O dia que eu consegui sair da casa dos meus pais e alugar um apartamento de 40 metros pra eu e pra minha filha morar. Depois que eu fui pro fundo do poço. Foi o dia mais extremo. Feliz. Claro que tiveram outros depois, mas se for falar do mais extremo, que veio na memória agora... Isso, é o maior salto assim de mim. Não, teve salto, teve muito salto. Mas eu falo assim, do salto de liberdade, que pra mim foi a minha maior felicidade, foi essa. Mas o que que aconteceu antes? Você tava morando com seus pais... Na verdade eu tava casada, morava no interior. Aí eu me separei, voltei a morar em São Paulo, só que toda endividada, com a minha filha e só sabia fazer sobrancelha. Todo mundo falava, vai fazer faculdade. E você trabalhava pra alguém? Trabalhava pra alguém. Aí voltei, a opção, tive que voltar a morar na casa dos meus pais com a minha filha, só que eu não queria. Um ambiente muito hostil e ok. Daí eu falei, criei um plano de ação ali na minha mente, de juntar o dinheiro pra sair de casa e conseguir sair. Então o dia que eu fui pra esse apartamento, pequenininho, de 40 metros, sofá rasgado, uma cama, uma mesa, foi o meu grito de liberdade. Então foi um dia muito extremo pra mim. Eu chorei muito, minha filha chorou, nem entendia, mas entendia, né? Sente a frequência, né? Exato. Sim. Então pra mim é um dia que eu lembro, toda vez que eu passo por algum problema, porque as pessoas acham que depois que você alcança, né, um sucesso ou qualquer outra coisa, acham que os problemas acabam, né? Só que não, eles só mudam, vão continuando e ok. Então toda vez que eu passo uma situação difícil, eu lembro desse dia. É um resgate, uma âncora. Que animal. E quando foi que você teve esse sonho, esse lampejo, essa coisa de, essa faísca de enxergar que fazer a sobrancelha poderia mudar completamente a tua vida? Porque é uma mudança... Uma mudança. Surreal, assim. Eu nunca tinha pensado em fazer sobrancelha na vida, nem ir pra área da beleza. Porque eu ouvia que quando a mulher não dava certo em alguma coisa, ela fazia estética. Então a gente tem algumas crenças que a gente vai crescendo. Então fazer sobrancelha pra mim, primeiro veio um ato de vergonha no início. Porque eu falava, nossa, não dei certo em nada, tô fazendo de sobrancelha. Mas depois foi o momento que eu vi que eu poderia ser protagonista da minha vida. Então se eu te falar que quando eu comecei, eu achei que eu fosse ser tudo isso, ou que eu fosse construir, eu te falo que não. Não, não, exatamente. Não teve esse... Não, mas eu falei, eu vou ser... Mas voltar pra aquele ambiente ou pra aquela vida, pra mim era tão desesperador que tudo que eu fizesse pra sair e me afastar dela, eu ia fazer. Então eu falei, eu vou ser a melhor, eu vou focar o meu trabalho. E a sobrancelha começou a dar certo. Eu comecei a me destacar. Não pela técnica, mas pelo discurso da minha técnica. Pelo branding que eu criei em volta da técnica. O storytelling foi o que tinha. Sim, total. Narrativa, autenticidade. Fazer sobrancelha tem 100 pessoas que fazem igual, mas contar a história e fazer a experiência e tudo. E tudo isso, porque não era visto. Sobrancelha não era uma coisa que hoje a gente vê elitizada até. A gente trouxe um certo requinte pra área inteira. Antes era, ah, no fundo da sala, a prima fazia, amiga, 15 reais, 20 reais. Não, eu trouxe um, realmente mostrei que é um modelo de negócio rentável. O lucro é muito alto. O custo é muito baixo. E aí eu falei, poxa, eu ganho tudo isso. O meu custo é esse. Deixa eu investir em experiência. Em diferenciação. Em técnica. Eu não vendo... Todo mundo vendia antes micropigmentação de sobrancelha, fio a fio, né? As pessoas vendiam. Ah, minha sobrancelha é fio a fio. Fio realista. Micropigmentação. Falei, gente, legal. Essa é a técnica. Mas eu tenho o meu jeito de fazer. E aí veio o Flow Browse. Que eu falei, eu não vendo micropigmentação. Isso é ok. É o óbvio. Eu fui pro nome. E aí foi isso também que falou, poxa, foi uma puta jogada essa. Porque as pessoas ligam lá e falam, ah, não quero fazer micropigmentação. Quero fazer Flow Browse. E é quase a mesma coisa, só que do nosso jeito de fazer. Irado. E aí criou tipo um selo mesmo. Exato. Quando que você voltou pra São Paulo? 2017. 2017. E quando foi assim a virada de chave depois que você saiu da casa dos seus pais, né? Com a tua filha pra esse apartamento de 40 metros quadrados. Você começou a prestar serviço pra outras pessoas? Comecei. Como é que foi essa verdade? Eu comecei a atender na casa das pessoas, né? Então eu falei, meu, eu preciso acordar pra vida. Autoresponsabilidade. Foi ali que eu neutralizei, né? Tudo. E falei daqui pra frente. Aí comecei na casa das clientes. Comecei a juntar o dinheiro. Fui pra uma salinha pequenininha de 30 metros. E comecei a atender muito. Só que aí, gente, eu falo gratidão é uma coisa que te traz tantas bênçãos, né? Eu passei por uma situação em 2015 que minha mãe desapareceu. Antes de começar a trabalhar com sobrancelha, nunca nem tinha pensado nisso. Minha mãe desapareceu, ficou cinco dias sumida e saiu no Datena até, sabe? Aí quem postou isso foi a Gabriela Pugliese. Então eu postei na internet que minha mãe tinha sumido. Nem era, nem fazia, nem era quem eu sou hoje, né? Então, aí ela viu, alguém começou a divulgar e ela repostou a foto da minha mãe. Aí quando ela repostou, o Datena procurou a gente e falou Posso gravar uma matéria pra gente achar a sua mãe? Aí eles gravaram uma matéria e a gente achou. Minha mãe teve um surto de memória, ficou sem saber quem ela era, como voltava pra casa e tava a 600 quilômetros de São Paulo. Pegou o carro e saiu. Então, eu sempre tive essa coisa com a Gabriela de agradecê-la um dia. E eu já tentei mandar mensagem pra ela naquela época. Fui nos lugares que ela tava, tipo, fiquei louca, obcecada por agradecer mesmo. Porque se não fosse ela, a gente não teria achado minha mãe. Daí, comecei. Bom, beleza. Isso aconteceu, depois eu até excluí aquele perfil do Instagram que eu tinha, fui cancelada, porque depois inventaram que eu tinha inventado o sumiço da minha mãe pra ganhar seguidor. Olha que loucura. Não, eu tinha um Instagram chamado Belas Mães. Cresceu. Eu tinha 50 mil seguidores. Isso em 2015 era muita coisa. Era bastante coisa. E aí, depois que saiu o sumiço da minha mãe, eu fui pra 115 mil seguidores. E aí, todo mundo começou a inventar. Todo mundo não. Um grupo de mães. Aí é mãe também, né? Que tinha um perfil mamãe não sei o quê, mães não sei o quê. As competidoras. Criaram um perfil chamado Mães Investigativas. Eu juro. E aí, o que elas fizeram? Elas começaram a falar que a minha mãe... Eu com certeza tava nesse grupo, a minha mãe. Minha mãe tava nesse grupo. Minha mãe tava. Minha mãe, se tu ligar pra ela agora e falar, cara... Você lembra disso? Me fala o que que tá acontecendo na mesa de negociação da guerra. Ela vai ter umas três... Olha isso. É uma investigativa. Não, e aí eu cancelei o Instagram, porque começou a ficar... Esse perfil chegou a ter 11 mil seguidores. E era um monte de fake. Só que naquela época, a gente não sabia que uma pessoa tinha 20 fakes. Perfeito. Cada uma era uma pessoa. E aí, eu não aguentei a pressão. Quase que eu tava acreditando que eu tinha inventado o sumiço da minha mãe. Porque eu tava recebendo ameaça do tipo assim, olha... Eu acreditei na história da sua mãe, era mentira. Se eu te ver na rua... E aí, naquela época, eu falei, ah, vou cancelar. Exclui o perfil e exclui. Naquela época, o Instagram não dava tempo de pensar, né? Era exclui, excluiu. Aí, depois de um ano, comecei a fazer sobrancelha. E aí, bom, outro capítulo da minha vida. Aí, comecei a atender. Quando eu vim pra São Paulo, eu ainda queria agradecer a Gabriela. Eu sempre quis. Era uma coisa meio obsessão, assim, até. Aí, eu atendi a mãe dela. Olha só. Minha vida é muito maravilhosa. Minha vida é maravilhosa. E quando você quer agradecer, as coisas vêm. Não adianta. Minha vida é muito boa. É a frequência, o sinal que a gente emite pro mundo, é o sinal que volta pra gente. E daí, eu atendi a mãe dela, contei a história pra mãe dela. A mãe dela se emocionou muito. Enfim, chegou na casa dela. Por coincidência, ela foi encontrar a Gabriela nesse dia. Postou. A Gabriela viu. Ela contou pra Gabriela. A Gabriela falou... Ligou o Snapchat naquela época. Eu, o Instagram. E fez uma super propaganda minha. Tipo, ah, lembra aquela menina que a mãe sumiu? Pô, todo mundo já gerou curiosidade. E ela tava no... E ela tava no... No auge de 2017. Essa mina foi muito bizarra, né? É o que a Virgínia é hoje. Sim. Seria isso. E aí, meu WhatsApp naquele dia parou, travou. Eu lembro que eu tinha umas 800 mensagens, assim. E eu era sozinha. Então, eu limpava, eu atendia. Eu servia café. Eu recebia, eu agendava. Eu fazia post, eu gravava vídeo. Eu criava estratégia, tudo. E daí, eu tive um surto também naquele dia. Cerrei o WhatsApp. E falei, gente, só quem quiser marcar mesmo, o valor é esse. E manda mensagem de novo. Aí, lotou. Fiquei seis meses com demanda reprimida. Só tava com agenda. Aí, eu comecei a contratar a gente. Comecei a contratar a gente, treinar. E nessa pegada de entender que quando a gente agradece, quando a gente vibra bem, com boa intenção, tudo volta. E aí, eu fiquei meio obcecada por produzir, por criar coisas diferentes. Por inovar a técnica, por inovar discurso, narrativo, storytelling. Aí, os cursos, eu comecei a dar muito curso, né? Na época, as pessoas queriam a técnica Flow Browse. Então, muito curso. Aí, veio o lance do pijama. Porque eu falei, meu, curso, eu não vou vender curso. Todo mundo vende curso. Eu vou vender aqui uma transformação diferente, uma reconexão de infância, né? Do lúdico. Porque eu falo que a criança, ela é corajosa, não tem medo. E ela acredita nela, confia nela. Então, eu quero, eu gosto de resgatar a infância dessas pessoas. E o curso tem o pijama. Então, todo mundo senta na sala de aula com pijaminha. Já lembra a sala de aula? Tem as dinâmicas pra enterrar medo e nascer florzinha, que é papel semente, de sonho. Então, eu criei um curso que ele tem todas as dinâmicas que trazem uma reconexão com a essência das pessoas. E, ao mesmo tempo, ela aprende a técnica, que é o óbvio, né? Mas eu não gosto de trabalhar com o óbvio só.